salve galera do marcelo investe mais um dia de trabalho mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você a fazer salada de almeirão picado no multiprocessador então se você tem um almeirão e na sua casa e ele já está um pouquinho velho de repente um pouquinho duro e você não sabe como consumir esse almeirão aí então hoje vem comigo aí que eu vou ensinar você a fazer uma salada deliciosa com o multiprocessador utilizando o almeirão então o almeirão ele tem a sua origem na europa mediterrânea e ele é cultivado em vários vários países e aqui no brasil ele é cultivado principalmente aqui na região sul do brasil onde nós temos muitos descendentes de italianos e os italianos gostam muito dessa salada aí então chamamos de muitos chamamos de radite outros de radicha e aí na sua região como é que chama essa essa verdura aqui então veja aqui o tamanho o tamanho da folha desse almeirão então com certeza uma planta muito viciosa é uma uma verdura muito saborosa que ela acaba acompanhando aí vários é vários pratos aí então você tem aí na sua casa você compra aí na feira aí onde é que dá onde que vem as verduras que você consome na sua casa deixa aí nos comentários para a gente saber para ver como que você prepara esse almeirão aí então tem muitas pessoas também que costumam fazer com bacon ele fica uma delícia então são várias as formas de você estar preparando esse almeirão aí então conta para nós coloca lá nos comentários qual que é a forma que você prepara esse almeirão é ser a bit ou radicha como queiram então é uma é uma com certeza uma salada muito deliciosa é uma salada de baixas calorias e pode ser consumida crua ou cozida mas geralmente as pessoas consomem ela 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 crua então geralmente ela as partes geralmente ele faz uma cabeça né uma isso aqui é o almeirão pão de açúcar então geralmente ela acaba fazendo fechando uma cabeça não redonda como a do repolho mas ele acaba é formando é um cilindro e dentro do cilindro as folhas vão ficando esbranquiçada então até esbranquiçada né então inclusive algumas pessoas acabam amarrando um barbantinho alguma coisa nele para ele ficar com essas folhas mais brancas ainda então esse almeirão aí ele ele era utilizado pelos romanos é principalmente aí para tratar distúrbios do fígado então veja aí que uma planta aí que tem até efeitos medicinais assim como praticamente todas as plantas sempre tem algum benefício é é medicinal ele é indicado como diurético estimula o apetite e ele é fonte de vitamina a vitamina c fósforo fério e cálcio então com certeza um alimento aí é muito saboroso muito nutritivo e muito funcional também então as pessoas que geralmente fazem dieta e acabam consumindo uma quantidade de saladas aí para aumentar a saciedade com certeza o almeirão é uma das opções aí certo gente então vamos lá para montar o nosso o nosso equipamento então tá aqui a parte do motor do nosso multiprocessador então vamos estar montando aqui sempre lembrando na hora da montagem do equipamento deixa desconectado da tomada para evitar qualquer acidente então primeira primeira parte aqui do nosso processador aqui para utilizar essa essa opção aqui de picar então nós vamos fazer o que nós vamos usar esse eixo aqui que vai prolongar aqui do do motor para a jara então primeiro coloca esse eixo prolongador depois coloca a jarra em cima aqui na jarra lembrando que ela tem uma trava de segurança se não acionar essa trava de segurança ele não funciona então ele vai fazer um clique nem todos faz porque dependendo do tempo de uso já não faz mais vamos ver se isso aqui vai fazer não faz mais então mas ele vai encaixar aqui ó ó tem um local que ele encaixa então aí hora que ele encaixou aí é que ele está pronto para pronto para uso então aí ele é desarmou seja deixou pronto para ser usado e aí nós vamos colocar agora a lâmina muito cuidado na hora de colocar essa lâmina também que ela pode provocar algum ferimento aí na sua mão e para finalizar nós vamos colocar a parte da tampa aqui dá a tampa do nosso processador então vou ajeitar ele aqui já fizemos a montagem vamos colocar ele aqui vou colocar ele na tomada aqui para aqui e agora vamos organizar aqui o nosso almeirão para picar ele então uma dica bem interessante você intercala as folhas intercala ela entre então uma folha você coloca está colocou com a ponta do pé para uma para um lado e a outra para o outro para ele ficar é ficar mais firme na hora de você colocar dentro aqui do processador então você vai sempre colocar uma folha invertida uma contrária as folhas contrárias justamente para que para que fique mais firme aí na hora de você colocar aqui dentro do processador aqui então dá uma olhada aqui gente olha o tamanho dessa folha aqui essa aqui tem mais de 30 centímetros então um uma verdura e realmente é fantástica aí saborosa e com certeza você vai acabar produzindo ou fazendo pratos ou uma salada aí de tirar o chapéu como o pessoal fala então agora vamos fazer um pouquinho de ruído aí mas isso aqui é normal do processador aí nós vamos começar esse processo aí ó não não fechou aqui alguma coisa não fechou e agora alguma coisa que não a tampa outro detalhe a tampa também precisa precisa estar precisa estar fechado no local certo ó agora deu clique agora vai agora vai funcionar agora sim vai funcionar agora sim qualouenta você que fazer an pronto ah agora sim vai funcionar claro é você que é ótimo a para fazer isso eu всего para usar trabalho concluído de picar, agora vamos tirar aqui, sempre lembrando tirar da tomada o equipamento para evitar qualquer acidente e está pronta a nossa salada de almeirão, almeirão pão de açúcar e aí você pode colocar ele numa, colocar numa travessa ou numa bacia com um pouquinho de água para tirar um pouco, ele tem um saborzinho um pouquinho mais amargo, então você tira, você coloca ela numa água deixa um pouquinho nessa água e com certeza ele vai ficar bem saboroso, dá uma olhada aqui como ficou picadinho olha só, olha só que maravilha isso aqui, então com certeza vai ficar uma salada muito gostosa certo gente? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito se você já é inscrito, nosso muito obrigado por você estar acompanhando o nosso canal não esquece de assinar as notificações para que o YouTube possa lhe notificar, apesar que muitas vezes o YouTube não lhe notifica, então procure estar sempre visitando o nosso canal para ficar sempre por dentro das novidades aí, certo gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo e até o próximo conteúdo